Olha, hoje eu vou apresentar pra vocês o Pedro Henrique, ele é uma pessoa de 15 anos de idade, ele tem uma miopatia, que chama-se miopatia distal congênita de Lengue, ou seja, é uma questão congênita que acontece, que vem dos pais e que ninguém sabe muito bem como é que é, parece que no mundo inteiro existe somente 6 pessoas, 6 a 8 pessoas que tem esse problema, mas eu não acredito, eu acho que outras pessoas também tem, então em combinado com o Pedro Henrique, nós decidimos filmar tudo que a gente vai fazer, o que o Pedro Henrique quer? Ele quer melhorar a musculatura dele, ele quer ficar forte, é que ele não quis dizer no vídeo, mas ele quer ficar forte, então o meu foco com ele é fazer ele criar músculo, porque a miopatia distal de Lengue é um problema muscular, onde faz com que as fibras fiquem fracas, fiquem tristecidas, preguiçosas, mas a gente vai fazer essas fibras, ó, ficarem bem enlouquecidas com a ginástica que a gente vai fazer, claro, tudo com muita segurança, com muita percepção, com muita perseverança, com muita paciência e ele é super paciente, é uma pessoa que conhece muito bem o próprio corpo, conhece muito bem a doença que ele tem, porque é uma doença degenerativa, mas a gente pode fazer essa doença retardar um pouco, porque pelo que eu entendi, até os 21 anos de idade dele, as mobilidades dele vão ficar pior e nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Então, gente, o Pedro vai ter várias aulas com vocês aí, muitas aulas repetidas, muitas aulas parecidas, mas é que eu quero, o objetivo principal meu e dele é se você tem alguém na sua casa que tem esse mesmo problema, peraí, deixa eu desligar o ventilador, que tem esse mesmo problema, que possa fazer essas aulas. Se você tem alguém que tem alguma miopatia, que você percebe que os dedinhos é mais fraco, que as extremidades estão virando, vocês vão fazer o que eu vou fazer com o Pedro. O Pedro já fez aula de pilates, o Pedro já fez aula de, já fez muita fisioterapia durante 12 anos e falaram até uma grande besteira para ele, mas isso foi há muito tempo e tudo mudou. Vocês vão ver ao longo do vídeo o que falaram com ele, eu conversei bastante, falei muito com ele, eu já estou trabalhando com ele já tem alguns dias, não, já tem um mês e meio, um mês e meio, dois, e estamos tendo uma sensação diferente de resultados, tá? Eu vou deixar o vídeo aberto como nós fizemos, não vai ter corte nenhum, vai ser exatamente como a gente fez, só vai ter um corte de mudança aí, de uma cadeira para outra, coisa parecida, porque a gente conversou muito e eu estou aprendendo demais com ele. Então, gente, se vocês têm alguém que tem algum problema de mobilidade, que não possa se locomover, ajude-o, usa essa aula que a gente vai ensinar para vocês aqui, para vocês fazerem exercício. Se você está num prédio ou tem acesso a uma academia, é isso que nós vamos usar, tá bom? Então, hoje a aula é para quem tem miopatia distal congênita de Lengue, tá? Um beijo para vocês todos, muito obrigado Marisângela, muito obrigado ao pai do Pedro, que me ajudou a entender melhor essa questão dessa miopatia e me motivou mais ainda a pegar esse trabalho para fazer com o Pedro, que ele é meio cadeirante, tá? Ele não é totalmente cadeirante. E vocês vão ver alguns equipamentos nele, tanto aqui nos braços quanto nas pernas, chamam-se órteses. Essas órteses seguram, segura para que ele não vire as posições, né? Para que não vire muito, porque acaba virando as mãozinhas e a gente tem que trabalhar isso. Então, se você tem alguém que está em casa nessa condição, agora no nosso canal tem exercício para quem tem miopatia, tá bom? Fica com a aula do Pedro. Mais uma vez, obrigado a vocês, não deu para agradecer no último vídeo. Obrigado a mais de 27 mil e 700 inscritos. Eu estou olhando aqui, vocês estão me ajudando muito, muito, mas assim, 27 mil até o momento são o quê? Hoje é dia 18 do 1, às 19 horas e 58 minutos, 27.744 inscritos. É muita gente. Então, se você, nessas 27.744 pessoas, que cada um é um para mim, se eu pudesse conseguir falar com todo mundo, eu falaria. Se tiver alguém nessa condição, faça essa aula que vai fazer muito bem, tá bom? Um beijo. Obrigado, Pedrão. E até segunda. Bom, gente, olha, já apresentei vocês o Pedro, agora na abertura do vídeo. Ele chama-se Pedro Henrique. Nós temos aí uma condição física diferenciada com ele, que é uma miopatia. Depois eu vou explicar melhor sobre isso, mas eu falei para vocês no começo. Miopatia distal congelita de lente. Muita gente não sabe o que é isso e existe em poucas pessoas. Porém, eu desacredito disso. Muita gente pode ter a mesma coisa que eu expliquei no começo do vídeo, tá? Então, hoje a gente vai fazer com ele, movimentos da área da musculação. Se você tem um prece, se você tem seu colega, que pode te ajudar, vocês usam esse vídeo nosso, tá? Para vocês fazerem as aulas de vocês, certo? Pedrão, ó, junta os dois deles, primeiro, tá? Fazia longa bem. Tem que alongar. Ninguém gosta de alongar. Isso, aí, estica, para frente. Isso, respira bem fundo. Monta aí lá em cima. Isso, respira. Aí. Respira e aço. E essa miopatia requer muita fisioterapia, só que o fisioterapeuta não mexe no músculo como a gente quer mexer. Aí, ótimo, baixou. Vamos puxar o braço. Segura você. É o preço que eu estou com a mão aqui. Aí. Mantém. Isso. E quando a musculatura fica mais fraca, as extremidades das mãos, dos pés, eles vão mudando de lugar. Tome do braço. A coluna se mexe. Então, o nosso propósito aqui é deixar a coluna dele reta e bombar o braço. Segundo ele, ele quer ficar bombado. Ele trabalha lá. Pera. Fica burbado. Forte. Forte. Fica forte. Para não esmagrimir que nem caia o dele. Vai. Pé para o meu lá em cima. Isso. Puxa com essa mão. Aí. Empurra a minha cabeça para trás. Isso. Basta repostar. Expira. Puxa. 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 Aí muita gente vai ver o estilo dele. Vai se enxergar nessa situação. Puxa, eu também posso fazer. Então, esse é o propósito do vídeo de hoje. Tá? Pronto de braço. Vocês saberem que vocês com a junta profissional, técnica, junto com alguém que conheça o que está fazendo. Nenhum, não tem nem isso. Puxa para trás. Respira. Sente a beira aqui. Você tem um alongamento muito bom. Então, não está alongando nada, né? Não. Mas está bom. É um alongamento negativo. Ó, os músculos ficam no escoço. Muito bem. Tá bom? Cabeça puxa para baixo. Isso. Força ela. Tendo que segurar com as duas mãos. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. É? Pra mim. E eu passo. Desce. Eu faço isso. Como? Eu faço isso. Faz, né? É bom abaixar bem o pescoço. Força. Isso. Muito bom. Pro lado. Isso. Tá na nossa. Desce. Aí. Vamos lá essa parte. Isso. E aí o que você vai fazer? Essas movimentações que eu estou fazendo com a mão. Tá? No seu colega. Ou se você tem um filho e você não tem condição financeira de fazer o que o Pedrão está fazendo aqui. Ter o profissional para fazer esse trabalho. Você vai usar os nossos vídeos para isso. Tá? É isso aí. Muito bem. Vamos lá para trás. Só para o meu cabelo esforço. Mas para o meu cabelo é o que eu tenho. É o que eu vou usar. Bom. Maravilha. Ó. É o seguinte. É claro que muita gente conhece esse aparelho. que é para você pegar o cabelo. Você vai fazer em cima do meu cabelo. Só que a diferença é o formato que a gente vai fazer para pegar músculo. Um só. Um só. Para pegar músculo, ele é um movimento mais devagar. Ou seja, é totalmente diferente. Só um pouquinho. Do que a gente costuma fazer na prática. É devagar. Então, como é que você vai fazer? Você vai respirar. Fazer força, tá? Respira. Puxa. Aí. E vai. E até lá. Hoje eu só não quero fazer juntinho. Isso. Hoje é muito grande. Assopra. Respira. Força. Respira. Isso. Assopra. Respira. De novo. Aí. Mais uma. Deixa vir mais. Sente que é vir mais. Vamos fazer mais força. Isso. Força. Isso. Só mais duas partes. Cheio de um. Segura. Fechado. Mais um paradinho. Então, ele está fazendo bem o movimento para peito mesmo. Aquele trabalho básico de peito que todo mundo conhece. Segura. Isso. Está tremendo. Isso aí. Aí. Devagarinho. Devagarinho. Vai adentro. Devagarinho. Devagarinho. Isso. Descansou. Tem a mão lá. Respira fundo. Nem pus música. Porque também não sei se eu trouxe música com direito autoral ou não. Não, cara, em bola. Então, vocês percebem? O movimento é devagar. Não é um movimento rápido. E não é muito descanso. Vai de novo. Respira. Força. Sobro. Um. Ó. Dois. Quero ver você força. Então, vai. Três. Esse é o lado mais baixo. Olha aquele. Então, nós. É. Vai. Vai. Você quer saber agora? Segura. Não sei se eu sou. Vai. Vai. Fecha. Isso. De novo. Fecha. Mais uma. Fecha. Não é melhor deixar assim, né? Não, né? Você não quer pegar? Claro. Então, vai. Vai. Força. Fecha. Um. De novo. Fecha. Dois. Eu estou ajudando um pouco, tá, gente? Três. É só para chegar ao movimento. Quatro. Mais uma vez. Cinco. A sobra. Seis. Só mais quatro. Um. Dois. Isso. Três. Segura. Fechado. Segura. Aguenta aí. Aguenta aí. Força. Força, Pedrão. Força. Segura. Põe força. Isso. Isso. Devagarinho vai agindo. Bem devagarinho. Não deixa bater. Aí. Descansou. Segura. Hoje a gente vai pegar uma intensidade diferente do primeiro dia. No primeiro dia nós usamos sempre isso. A partir de hoje vai sempre ter uma linha. Porque se a gente não fizer assim, não vai crescer o músculo. Porque qualquer miopatia mexe na musculatura. Miopatia é uma questão de músculo. Tem miopatia que deixa as fibras mais duras. Tem miopatia que deixa as fibras mais moles. Então a gente tem que fazer um movimento curto para poder aumentar. Perdão. Um movimento longo e devagar para poder aumentar a fibra. Movimento curto é para queimar a fibra. Tá? Só mais uma dessas. São três de dez só. Tá? Embora. Segura bem. Descansar. Bem encaixadinho. Tem que segurar seu dedão. Aí. Maravilhoso. Lembrando que respira primeiro. A sobra faz a força. Isso. Um. Pra sentir que pegar bem. Vamos lá. Dois. Isso. Três. Força. Quatro. Isso. Cinco. Isso. Segura na volta. Vai. A segurada é na volta. Força. Eu ajudo a fechar e você não deixa abrir. Vai, vai, vai. Aí. Pedrão de novo. Força. Força. Aí. Segura. 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 Só mais duas dessas. Vai. Fechou. Segura. 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 E a última vai. A sobrou. Segura. Segura. A última tem pior. Vai. Segura. Vai. Relaxou. Maravilhoso. Quando a gente faz com o braço assim, pega nessa linha daqui. Agora, ele vai empurrar. Vai pegar aqui em cima, que é uma outra parte do músculo. É como se eu estivesse fazendo flexão de braço com os pés na parede. Tá? Respira fundo. Vai dar uma descansada. Bora. Respira aí. Isso. Isso aí. Respira. A sobra. A gente vai usar isso aqui de cima também. Aqui, ó. Prazer. Vou lembrar. Fazer um pouco de coisa aqui. Aproveitar. Dá uma galera. Você vai ver. A gente vai conseguir. Tem sim. Se conseguiu se puxar. Seu corpo subiu. Se puser o peso leve. Ele quer esse setinho. Não, não. Segura. Ó. Pode ir lá. Puxa. Sopra. Respira. A sobra. Respira. Ó. A gente tá doendo agora, mas vai e vai. Sopra. Respira. Pegar aqui com o rosto. A sobra. Respira. Pera aí, irmão. Você vai ter que levantar. Entendeu? Que tá muito alto esse bão. Tem que só mais lá. Não, senhor. Levanta aí. Não. Quase que os outros não vai ficar. Não, senhor. Vai. Seus braços estão sendo que ele conserte a barba. Então. Então vai, vai. Aí vai começar a barba. Os braços estão muito, porque o seu braço é comprido. Você é alto e não tá esticando nada. Não tava fazendo nada aí. Espera um pouquinho. Espera. Respira. Aí. Vai. Mesmo esquema. A sobra. Perdão. Perdão. Desliga. A sobra. Isso. Respira. Estira esse braço. Lá na frente. Entura esse braço lá pra frente. Vai. Força. Deixa voltar devagarinho. Isso. Força. Foi. Voltou. Foi. Segura. 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 Você deixa ficar forte. Então você não dá uma atividade. Não dá uma atividade forte. Só essa, né? Aí. Vai. Força. Melhorou. Tá pegando a direita. Nossa. Ótimo. Então, então vira a outra mão igual. Aí. Vê o que você acha. Segura pra voltar. Segura pra voltar. Vai. Pera atrás. Empurra. Foi. Foi. Então, quanto pouco, viu? Foi. Segura mais pra voltar. Segura. 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 Aí vai. Empurrou. Segura. 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 Aí de novo. Foi. Empurrou. Segura. Só mais duas. Tem que empurrar com força. Você vai. Empurra. Força. Isso. Volta. É isso. É na força. Vai de novo. Empurra. Força. Força. Aí. Aí. Mais uma vez só. Vem. Vem. Aí. Volta devagar. No punho. Aí. Deixa alocar. Tá bom. Tá bom. Pode soltar. Respira fundo. Deixa o braço lá. Esse daqui pra quem não conhece. São as órtexas que fazem a posição do punho. Pra o punho não virar. E nem o tornozeiro virar. Que é isso que acontece com a musculatura. Que enfraquece. Que a gente tá fortalecendo pra não virar. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Você não vai descer sair não. Você só vai levantar. Tá? Só pra descer mais esse banquinho. O que precisa? Fazer só um pra eles. Não. Não. Vai de novo. Deixa eu pôr a pressão. Segura lá. Isso. Engosta bem. Gruta suas costas lá atrás. Isso. Então vai. Estou na frente. Segura. Entendi. Aqui a minha psicóloga vai. Frente. Direto. Veio. Foi. Empurra com força. Segura pra voltar. Tá voltando muito rápido. Força. Vai. Segura. 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 Isso. Vai. Foi. Pode montar com força. Aí. Empurrou. Segura. Segura. Isso. Força pra empurrar. Força, força, força. Segura. Mais uma volta. Empurra. Isso. Segura. De novo. Empurra. Segura. Só. Melhor. Tá doendo, né? Tá doendo, né? Tá doendo da... Pega. Pega na pele, né? Não, não, não. Viva. Vai. 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 Segura mais. Não deixa aí tão forte assim. Calma aí. Deixa eu... Calma. Você não vou... Vai descarna. Mas a gente vai. Não tem um zero assim, tá? Aí. Vai. Sabe o que a gente vai usar? Sim. Com essas pontinhas. Essas pontinhas. Volta. Só mais um. Não dá? Só mais um. Tá bom? Vamos só. Pode. 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 Não dá. Pode. Vai. Isso. Força. 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 Só mais um pouquinho. Aí. Tá bom? Segura. 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 Vamos fazer só essas duas, tá? Escreve que eu não vou ajudar. Você não machuca muito. É? Eu faço isso. Esponjinha. Aquela esponjinha básica, né? Eu vou arrumar uma esponjinha. Eu tenho esponjinha lá em casa. Põe aí. Vamos lá. Vai ficar com o cara. A gente vai pegar a ferro, né? É, ó. É, ó. É, ó. Incomoda, mas tem que usar, gente. Não dá pra deixar de usar isso, tá? Esse negócio aqui, ó. É este equipamento que segura a posição certa da mão. Então, ele briga um pouco pra gente colocar. Mas a gente tem que pôr, né? Entende? A última, então, Pedrão, vai. Dessa daqui. Deixa eu empurrar. Ajusta a mão. Já pode me sentar melhor. E vai. Segurou. E empurrou. Segurou. E empurrou. Isso. Vai. Força. Aguenta a dozinha na mão aí. Força. São só mais quatro. Um. Dois. O que é esse? Dois. Um, quatro. Três. É uma acomodação, né? Quatro. Mais dois. Vai. Um. E dois. Não deu oito. Não deu oito ainda? Eita, olha aí como o banco. Aí. Agora eu quero fazer esse aqui. Esse exercício aqui, ó. Que a gente vai puxar esse equipamento em cima, ó. Esse aqui. Trabalha essa região aqui, tá? Então nós vamos fazer a mesma coisa. Faz o movimento lento. Puxa com força e sobe devagar. Eu vou ter que abaixar a cadeira porque o braço dele tem que esticar um pouco, né? Levanta aí, Pedrão. Um. É. É, tá bom. Pode abaixar. Isso. Vai abaixar o mesmo. Aí. Agora sim. Estica o braço. Deixa eu ver. É isso que eu quero. Não vou puxar pra você. Não, senhor. Pode segurar aí, vai. Bora. Isso. Se eu esticar o braço, cara, que graça vai ter. Tem que esticar, vai. Respira. Não, deixa subir com o trão. Assota quando desce, vai. Puxa. Então vai. Bora. Contrário. Tá? Isso. Cuidado com o queixo. Vai. Foi. Voltou. Assoprou. Volta devagarinho. É bom isso aí, não é? Assoprou. Volta devagarinho. Assoprou. Assoprou. Volta devagarinho. Volta devagarinho. Puxa. Tá lendo esse negócio? Ou tá bom? O clássico aqui, qual é essa coisa aqui, cara? Vamos dar uma dentada, hein? Um só. Será? Vou dar uma puxada, né? Tem uma barulha aqui, porque vai soltar. Não, mas se soltar, vem segura. Eu quero que você faça força nessa mão. Só mais dois. Esse que eu vou aumentar esse peso. Isso. Só mais um. Tá maravilhoso. Relaxou. Pode soltar, pode soltar. Tá bom, tá bom. Aí. Solta. Relaxa um pouco. Vamos dar uma brincada nesse negócio. Foi fácil isso pra você. Já foi fácil. A gente aumenta. Se não, que graça tem? Não tem, não tem. Vamos ouvir você falar sobre isso. Sem dor, sem ganho. E o pior é que é verdade. Não gostava muito dessa frase aí, mas... É verdade. Respira fundo. Vocês veem que eu tô dando menos de... 45 segundos de descanso, né? Porque eu não quero que o músculo dele descanse muito. Porque o músculo dele já é descansado. As miopatias são músculos mais cansados, tá? Vamos lá. Segurou. Vai. Puxa. Isso. Respiração. Assota. Quando você assota, você desce. Pode entrar. Não, não foi. Não tô fazendo força nenhuma. Só não quero que bata no rosto. Não tô fazendo força nenhuma. Choro mesmo. É você só aí. Vai. Bota a força nisso. Eu não posso falar palavrão. É lá. Não fala. Isso. Vai. Vai. Vou subir e encaixar ele de novo. Você pode ter que segurar. Vai. Pronto. Faça o seu encaixe, então. Mas ajuda você pra encaixar. Isso. Não tô fazendo força, tá? Só tô fechando a mão. Pera aí. Vai de novo. Vamos lá. Nós vamos achar um equipamento pra manter ela aqui. Vai. Um. Dois. Isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá vendo a mão? Vai. Oito. Tá bom. Só oito. Tá bom. Oito. Tá bom. Vou. Não sei. Então vai. Tá bom. Agora vai. Então. Respira fundo. Tá sentindo puxar? Ou não? Não. Sentindo a força do movimento em você? Ele tá. Ele tá suando. É isso aí. É a ideia. Respira fundo aí. Então essa é a parte da região que pega um pouco das costas, as taças, como dizem aqui, né? Essa parte aqui de baixo. E aí a gente faz com que a musculatura se abra pra segurar a postura. Vai. E só a última. Segurou. Vai lá. Um. Dois. Vai devagar. Sobe devagar. Três. Sobe devagar. Sobe devagar. Puxa forte. Sobe devagar. 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 Isso. Vai. Puxa forte. Sobe devagar. Devagar. É aí que faz coisa. Vai. Puxou. Segura. Segura. Segura mais. Deixa eu acertar essa sua mão. Peraí. Puxa. Agora você segurou. Pra não acertar o outro. Aí. Encaixou. Não bate. Oi. Eu me entendi na conta, hein? Vamos lá. Vamos lá. Força. Até a da exaustão. Também pode. Oi. Também pode, tá, gente? Fazer exercício até a exaustão. Vai. Força. Mão soltando. Vai. 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 Força. Tá bom. Tá bom. Segura. Segura. Tá ótimo. Respira. Descansa. Respira. Descansa. Descansa. Muito bem. Valeu. Olha só, pedreão. Vamos mudar de... De estação, tá? Nós vamos agora pra cadeira. Pra trabalhar bíceps e essas coisas todas. Aliás. Nós vamos hoje tentar trabalhar... Com a barra. Pro peito ainda, tá? Vai lá pra aquela... Pra aquele de lá, ó. Você tem que dar pra gente curar a barra. Certo? Segura aqui. Bom, a gente sai de lá e vem pra cá pra esta mesa. Que é peitoral também. Então, vou ficar nessa parte aqui. E ele vai fazer as flexões. As dez. Um. Devagar. Dois. Vai. Três. Quatro. Assopra. Assopra. Acontece. Respira. Quando sobe. Sobe. Isso. Isso. Tem gente que faz ao contrário. Não concordo. Porque fazer ao contrário, continue. Sobe. Respira. Isso. Só tô dando apoio. Boa. Força. Cansou, para, tá? Não tô contando, não. Estica até lá em cima. Estica até lá em cima. Estica esse braço. Estica esse braço. Aí. Cansou. Relaxou. Respira. Deixa o braço cair lá. Nós vamos fazer três séries de quando cansar. De quando aguentar, tá? Conta depois de você. Só vai ter quando estandando. Que é legal. Tá leve, tá pesado. O que você achou? Dá pra pôr um peso de 5kg em cada um? E aí dá 10kg. Mais a barra pra cada 12. E o 5kg de 1. Quer tentar? Vamos ver. Não, de 1kg. Não, de 1kg não. De 1kg esse daqui. Tem de 2. Deixa eu ver. Esse é de 1. Tem de 2. De 2. Pronto. De 3. 3kg. 3kg em cada lado. 1kg. 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 E você não pode ficar rodando. Certo? Então tem que ter presilinha. Prontinho. Você vai pegar o peso. Não precisa passar. Sente primeiro. Nem eu primeiro. Vamos até agora. Segura. A medida das mãos. Quando você faz. Abre e tem seus dedos. Aí você encaixa. Tá ótimo. Vai. Tirou. Foi. 1. Empurra. Isso. Vai. 2. Empurra. Vai. 3. 4. Isso. 4. 5. Isso. Força. 6. Empurra. 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 Vai. Força. 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 Pedrão. Vai. Força. De novo. Empurra. 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 Isso. Só mais duas. Vai. Força. Vamos gastar esse músculo. Força. 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 Tá bom. Maravilha. Força. Isso quer fazer musculação. Tá? Tem que sentir. Deu pra sentir, né? Pra até agrever. Olha, tá inchando. Essa é a ideia. Inchar e deixar ingressir. Certo? Só mais uma dessa, tá? Respira aí. Assota. Respira. E assota. Mais um pouquinho. Respira. E assota de novo. Muito bem. Sem muito descanso. Vamos lá. Segura de novo. Essa é a medida do dedão. Abre bem. Aí. Vamos pôr a outra. Maravilhoso. Tá tudo bem encaixadinho aí? Vamos lá. Foi. Tirou. Vem. Um. Dois. Empurra. 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 Isso. Três. Força. Quatro. Empurra. Força. Força. Cinco. Vou deixar de ser mais empurra. Vai. Força. Estica. Empurra. Empurra. Olha. Se for. Olha. Vai. Força. 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 Mais uma. Aí. Empurra. Empurra. Aí. Maravilha. Relaxa. Respira. Pode. Relaxa, né? Não. Vamos relaxar. Respira fundo. Assalta fundo. Agora a gente vai sair da parte do peitoral e nós vamos fazer um pouco de pernas, tá? Depois a gente volta pra fazer bíceps. Críceps e ombro. Bora sim, tá certinho. Vai, acho que não vai nem abrir o peitoral. Vai, precisa do... Não, não, não vai precisar. Vai, sobe. É isso que eu quero. Estica o cabecinho. É, cabecinho. O meu faz igual. Vai, o meu faz igual sim. Pode? Não pode. Não pode. Eu não pode. Vai. Força. Desce devagar. Isso. Aí. Tá lá na posição errada. Não, não. Vai. Vem. Vem pro lado, pro lado pra dentro. Tá. Vai. Não dá. É muito forte. Não dá. Não tem como segurar. Ó. Ó como o músculo abre. Tá certo? É assim? Vai. Beleza. Força. Aí. Mais um pouco. Vai. Força. Continua. Continua. Sozinho. Aí. Vai. Não para. Isso. Força. Não deixa bater. Força. Sozinho. Não fiz o que é. Tudo sozinho. Parou. Tá bom. Relaxa um pouquinho. Respira. Foi até cansar. Ou não? Não. Na próxima fase. Você é o segundo jogador. Onde você vai. Então é isso. É isso aí. Às vezes. Não é o cansar. Tá gente? Que nem ele. Tem o joelho dele. Tem aquela sensação de areia dentro. É igual o meu joelho esquerdo. Mas não dói. Essa sensação de areia. É como. É como não. É a cartilagem que tá. Muito amassadinha. Aí ela faz greve. Que nem é que tem. Tá? E quando começa a greve. Ele tá raspando no osso já. Isso que é um probleminha. Bom. É o meu. Esse é o seu caso. Tá raspando no osso. Acho. Essa raspada no osso. Ela. Infelizmente. Não tem muito como evitar. Você tem que fazer. O movimento. A diferença é a alimentação. Que a gente vai começar a entrar. Para melhorar essas sensações. Vai. Olha lá. Essa micro pressura. Exatamente. Micro pressura. E limites. Aquelas aturas. Se a gente comer mais albumina. Mocotó. Essas coisas todas. Você gosta de mocotó? Mocotó. Sabe o que é? Aquela gelinha de mocotó. Mocotó? Mocotó? Docinha gostosa. Ela não gosta de doce. Não. Também não. Ai. Nem tem que dar esse negócio. Ela tem que ir agosa com branco. Não. Não. Não é muito bom aqui. É muito bom. Eu gosto da geladinha. Geladinha, gente. Que que é tão boa, vai? Estica. Aliás, vou comprar. Um. Estica mais essa tela. Dois. E aí, até aqui em cima. Três. Deixa bater. Pronto. Quatro. Isso. Cinco. Deixe-me chegar de perto. Seis. Sete. É a tela que você aguentar, tá? Para contar. Oito. Nove. Dez. Força. Onze. Doze. Ótimo, então. Não, não estou escondendo. Só não quero que... Detranho no joelho. Isso. Treze. É treze. Treze. Dezessete. Dezoito. Ótimo. Deixa bater. Dezenove. Vinte. Força. Quando você tiver medo que cansou, pensa em fazer mais devagarinho. Pra segurar. Forçar a coxa mesmo. Isso. Força. Isso. Força. Aí. Muito bom. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Vai. 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 Dez. Eu estou fazendo meio que levantando o outro só com uma perna do dedo. Me pode, tá? Tem que for estar mais... Peraí, peraí. Tem que for estar mais velho, tá? Essa é mais forte. É. Só... Nós vamos fazer o seguinte, então. Por causa que eu estou sendo doelheira, ela é muito. É. Sente doelheira. Essa é mais forte. Essa é mais fraca. Então, nós vamos trabalhar sem peixe. Só essa, tá? Sem peixe. Sem peixe. Só ela. Só ela. Só ela. É. É. Não é isso, gente. Vai. Só ela. Antigamente, essa é mais forte. Agora, não sei se quando eu vi ele doelheira, ele vai ser mais menino. Mas você está fazendo compensando, né? Acho que essa vai ficar mais forte. Força. Só essa, tá? Só essa aqui? Não. Só essa. Essa não. Mas sem peixe. Sem peixe. Isso. Sem peixe. Só deixa bater. Isso. Vai. Vai. Vai mais que você fosse bem. Sem peixe. Força. Vai. Volta. O pé está aqui. Saiu. Ela se protetou. Vai. Vai. Vai se protetando. Então vai. Só você tirar o pé. Vai. Foi. Voltou. Foi. Passou. Vai. Foi. Isso. Foi. Não agira. Você já. Foi. Vou botar ele também. Vai. Eu não estou fazendo força nenhuma, tá? Vai. Isso. Vai. Isso. Vamos lá para esse zagueiro agora. É. Ele volta. Vai. Aí. Não é bom agora, não? Não. Só essa. Não é bem. Porque se perder, você não vai trabalhar a autonomia na interna da coxa, tá? Vai continuar. Tá vendo? Já conseguiu o mesmo. Menos. Vamos lá. Vai. Vai. Isso. Eu estou fazendo a circulação mesmo. Agora, segura. Desce devagar. Devagar, devagarinho. 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 Sobe forte. Força. Desce devagar. Devagar, devagar. De novo. Sobe. Aí. De novo. Segura. Devagar, devagar, devagar. Força. Aí. Devagar, devagar. De novo. Aí. Só mais umas. Vai. Força. De novo. Força. Aí. Só segura no estático. Segura. Segura. Força. Isso. Força. Força. Máximo segmentado. Seguindo a mais, desce. Exercício isométrico, tá? É isso que quer dizer, ó. Uma coxa. Muita coxa ele tem. Vai. Vamos fazer a mesma coisa desse, tá? Descobre. Aí. Descobre. Descobre. Não. A gente vai fazer ele devagar. Sobe. E desce. E se você fizer ele com força, pode machucar. Fazendo ele com consciência, não vai machucar, tá? Mantenha esse lá. E vamos subir. Esse só. Vai. Só isso. Um. Devagar. Isso. Sair do lugar e não vai machucar. Pode? Vamos. Isso. Você segurei? Não. Vai. Então vai. Um. Vai lá. Devagar. Dois. Três. A gente tem que trabalhar a força desse músculo. Quatro. Cinco. Seis. Estica mais. Sete. Isso. Oito. Não vai sair do lugar. Pode ficar se preocupado. Nove. Força. Mesmo extremo. Faz até a gente aumentar mais. Vamos trabalhar a força dessa perna. Para trabalhar esse músculo. Força. Que a linha é moída. Vamos comprar para fazer, tá? Está sentindo o joelho? Vai. Força. Sentindo essa região aqui? Ou é todo ele? Todo. Passa. Segura o meu estágio. Segura. 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 Isso. Agora é o do centro. Não é? Agora é o do estado. Só vou fazer a ideia. Força bem. Isso. Isso. Fica duro, né? Aqui. O músculo da coxa é o maior músculo do corpo humano e um dos mais fortes. O fio também é o maior osso e um dos mais fortes. Aí ele está ficando bastante. O movimento estático é muito bom, viu? O trabalho é o famoso caristeiro. Hoje os movimentos de cabeceirinha substituímos de movimentos estáticos. Muito bem. Vamos descansar. Vamos trabalhar um pouquinho membros superiores. Porém, nós vamos trabalhar dessa forma. Vamos dar esse aqui. Você não vai segurar nada. Daqui. Nós vamos cuidar isso daqui. É caneleira, mas agora a gente fez de uniceira. Tá? E você vai fazer dez movimentos. Já vem os braços para o lado. Então, se você tem dificuldade de segurar os altérios, pode colocar as tornozeleiras nos pulsos. Para fazer o movimento. Está soltando essa? Deixa eu colocar mais uma coisa aqui. Não, não vai soltar, não. Deixa os braços mais baixos. Dois mais para baixo. Os dois. Aí você vai respirar, assoprar. Respirar, assoprar. Vai. Isso. Pelo em cima. Força. Isso. Força para quem? Isso. Que ali, aquele músculo é um pouquinho mais fraco. E aí você vai assistir para você ver o seu músculo pulando. Vai. Sobe. Foi. Voltou. Sobe com força. Bota força nisso. Vai. Aí, sobe mais, sobe mais. Aí. Força, força, força. Força, isso. Força. Nosso problema está na parte mais de cima, tá? Aí, só mais um pouquinho. Tá bom. Descansa. Próximo movimento vai ser jogar para frente os braços. Trabalhar essa região daqui, tá? Faz aqui também, tá? Tem que só fazer com esse lado, faz o outro. Não, mas esse, né? Enquanto eu estava fazendo esse daqui, eu deixei o outro de lado. Não pode, tá? Ó. Então, nós vamos trabalhar também bíceps, ó. Dá para fazer um monte de coisa só com esse negocinho aqui. Deixa eu apertar ele mais. Deixa eu apertar ele mais. Não, mas ainda é esse, não. Segura aqui. Eu quero dizer, traga os braços para cá e volta ele reto. Vai. Para frente. Isso. Um. Deixa balançar. Fora. Foi. E segura para voltar. Não tem como, ó. Se eu for aqui, se eu for aqui. Entendi. Aí. É esse mesmo, vai. Isso. Está ótimo, vai. Isso. Força. Aí. Reveça a força aqui. Força, força. Isso. Foi. Foi. Mais um pouquinho. Força. Isso. Sobe. Aí. Agora mantém parado. Mantém. 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 Força, força, pessoal. É difícil. Aí. Relaxou. Maravilhoso. Vamos fazer mais uma dessas de abrir para o lado. 10. Ainda não. Espera. Quer ver? Ah, não dá para te trocar de lado. Deixa eu apertar isso aqui. Deixa eu dar um pé aqui para você. Não se não é. Isso. Vamos lá. Tem que ter descanso. 10 para os lados. Abrindo. E fechando. Abrindo. Fechando. Respira. Assopra. Isso, Pedrão. Vai. Força o tempo para subir. Vai. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. Inspira. Olha o músculo mexendo. Olha lá. Olha lá. Inspira. Assopra. Está vendo aqui? Essa entradinha aqui é a falta do músculo. É onde a gente vai criar o músculo. Força, Pedrão. Força. Força. Agora mexe o outro. Você esqueceu do outro? Vai. Inspira. Tem. Aqui, olha. Olha lá. Olha lá. Está vendo? Vai. Sobe. Está vendo? Volta. Sobe. Olha como mexe o músculo. Vai. Isso. Vai. Só mais dois. Foi. E foi. Muito bem. Agora, mais uma vez, o que joga para frente. Aliás, você vai dar uma posição ótima. Deixa ele assim. Eu quero ele. Suba. E volte. Se não for aqui. Respira fundo. Vocês perceberam que eu não dei água para ele ainda. Eu não dou água para ninguém nessas horas. Só depois do treino. Água. É muito extravagante. Exatamente. Tá? Se tiver muita sede, só vai pegar um bole ou outro. Não vai tomar água de uma vez direto. Vai lá, pedrão. Tenta juntar os dois. Vai subir. Os dois. Isso. Juntos. Subiu. Não vai daqui. Sem segurar. Não vai daqui, não. A gente tem que ser daqui. É. Porque força mais linda. Está vendo? Sem segurar uma na outra. Vai. Sobe. Isso. Força. Essa aqui eu consigo. Essa aqui não, né? Pode dar um pouco mais. Deixa esticado. Braço esticado. Vai. Sobe. Vamos uma por uma. Vai. Isso. Isso. Vai. Aí. Aí. Sobe. Braço na injeção. Isso aí. Força. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Isso aí. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. E de novo. Aí. Tá bom. Troca de lado. Alter. Força. Força. É isso. Força. É isso. Aí. Tenta tirar a mão daqui. Força. É isso. Aí. É isso. Vai. Mantém ombro baixo. Força. Aí. De novo. Força. De novo. Aí. Mais um pouquinho. Força. Agora vai manter. Mantém. Mantém. Força. Força. Tem que esticar mais esse braço. Força. Isso. Isso. Força. 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 Força mais. Força mais. E relaxa. Tá ótimo. Mantém aqui. E vamos de bíceps. Deixa os braços lá do lado. Os dois. Vem caindo aqui. E puxa os dois. Vai. Puxa. Um. Dois. Fala fácil. Tá fácil? Faz só isso. Três. Quatro. Puxa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Descansa um pouquinho. Então. Totalmente assim. Olha isso. Com o resto daqui. Tá mais fácil de uma do que para o outro. Só tá fácil com o resto. Com o resto daqui. Então. Vamos deixar o peso de um quilo nessa. E de dois quilos nessa. Por que, gente? Não é normal fazer isso, tá? É que nós estamos fazendo uma linha de equilíbrio do corpo dele. De simetria física. Que está assimétrica. A musculatura de nós todos. Todo mundo é assimétrico. Tá, gente? Todo mundo. Todo mundo. Só que no caso dele, a simetria é um pouco maior devido a minha patia. Para. Um. Isso. Dois. Equilibrou, né? Três. Só. Faz um. Deixa. Não, vai cair. Vai cair. Não é. Acertou? Não deixa dar trânsito. Pá, não. Foi devagar. Deu trânsito, gente. Machuca a articulação, hein? Vai. Isso, Pedrão. Isso. Vai. Maravilha. Muito bom. Isso. Olha lá. Deixa eu filmar mais de perto. Eu quero que você veja isso depois. Olha lá. Olha. Puxa. Isso. Músculo mexendo. Por que que eu estou mostrando isso pra ele, gente? Por que muitas pessoas falaram pra ele que não era bom fazer a musculação? Que não queria que me seja... Não é um negócio assim? Não queria. Não era pra fadigar. Não era pra fadigar o músculo. Agora, por que? Se só dá... O que que eles falavam pra você? Não era pra fadigar? Por quê? Porque, de novo, não voltava mais a força. Não é que não voltava mais a força que a célula morria. Não, não. Só morria e não voltava. Ah, então, que beleza. Viu, foi que a gente colocou isso? Foi, 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 foi. Ai, gente, olha, sinceramente, não sei nem o que dizer, tá? Tô com milhões de palavrões na minha cabeça agora. Pronto. Relaxa. Como é que uma pessoa diz pra outra, só porque ele não sabe fazer o trabalho, que ele não pode fadigar o músculo, no caso dele, como que ele sabe isso se é uma... Eu não gosto de falar a palavra em si, mas é uma doença que não tem muito conhecimento pra ele dizer por tanta categoria ou uma coisa dessa. Dizer que ele não podia fadigar o músculo dele porque não voltaria. Então, ele já era pra estar morto, né? Por quê? Se só morre cedo, mas não nasceu outra, não. Mínimo de ciência que a gente conhece, então, assim, nós dois aqui já estamos provando a contratação, já tinha matado ele semana passada, mesmo que ele, pera. Mas, assim, se for pensar nesse praça, já tava morto. Desde segunda-feira. Entendeu? Matou tudo, depois encerra lá. Vai. Só mais de cabeça. Força. Um. Então, não tem essa. Deixa balançar. A gente tem que fadigar o músculo, sim. Senão, o cérebro não vai criar mais músculo. Quem cria tudo é o cérebro. Que manda informação pra lá, é o cérebro. Como é que diz isso pro menino de 15 anos? Quanto ano você tinha que ele te falar assim? Não sei. Não, ela é bem mais nova que isso. Só ele faz fisioterapia há 12 anos. Então, chega, né? Bora pra fazer a constelação mesmo. Ainda bem que os pais deles confiam muito bem em mim e sabem muito bem que eu tô fazendo a coisa certa. Vai. Força. Mais um pouquinho. Isso. Vai até onde vem. Eu não tô controlando, tá? O outro não dá mais. Não dá mais? O outro não. Tá. Nem mais umas quatro? Vai. Nessa hora, você não tá mudando mais. Eu preciso ser só mais quatro. Ó. Bom. Tá bom isso aí também, tá? Isso aí. Mais quatro. Porque é o seguinte, gente. Se não, não cresce. Não cresce. Tem que fazer esse músculo crescer. Agora é o seguinte. Vamos pro três, seis, tá? Eu vou juntar as suas mãos aqui. Só vou segurar. E você vai fazer esticar. Vai, vai. Pera aí. Vai. Pode tentar. Vamos fazer uma outra forma de um bíceps. Aí. Braço aqui. Famoso testa. Estica. E volta. Pronto. Tá? Não tem como obar. Não tem como cair. Como o corpo. Vamos fazer. Vai. Força. Não deixa bater na testa. Só não fechar seu braço. Vai. Sobe. Isso. Olha a testa. Cuidado. Não pode se bater. Isso. Não deixa. Força. Força. Segura. Eu quero que você sinta no tríceps. Vai. Isso. Força. Vai. Tá sentindo a hipoteração atrás? O braço. Isso. Tá? Maravilhoso. Isso. Vai. Força. Vai. Não vou deixar cair. Juro. Força. Eu não estou fazendo força. Isso. Vamos juntar as duas. Vai. Isso. Uma de cada vez. Força. Força. Deixa o cotovelo. Aí. Mais um pouquinho. Isso. Estica. Estica esse braço. Isso. Estica. Isso. Aí. Tá bom. Ela acha que eu conheço. Ela acha que eu conheço. Ninguém gosta. Mas você sabe que é o tríceps que mostra a quebração. Viu? É ele que ajuda a mostrar que o braço é mais crescido. Então por isso que eu comecei a fazer um pouco de tríceps. Deixa eu guardar. Nós já estamos quase terminando. Deixa eu ver. É isso aí. Maravilha. Então, gente. Eu decidi apresentar um pedro para vocês. Para vocês entenderem que qualquer pessoa pode fazer exercício. A gente tem uma outra pessoa. Com boa vontade. Nas condições de fazer. Entendeu? Eu sei. Legal. Pode fazer. Nas condições de ele. Tá? Então, talvez você consegue fazer o tríceps sozinho. Posso fazer. Vamos dar uma caminha. Vai. Vai. Vamos. Vamos lá. Vai. Aí. Aí. Pronto. Tira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Força. Um. Dois. Força. Para ver. Força. Vai. É que o tríceps é o músculo que mais cansa. Para você ter. Força. Vai. Isso. Só se você não vai dar mais. Aí descansa. Tem por cima. Não. Vamos lá. Baixa. Isso. Vai. Isso. Tem que ficar barriga. Deixa a barriga ficar solta. Hoje a gente fez exercícios bem. Mas gostei demais de fazer. Está dando certo para a gente ir. A ideia é essa. Eu tenho uma outra academia que eu vou apresentar para vocês. Um outro prédio. Que tem uma outra aparelhagem que eu quero começar a dar aula para vocês. Como eu tinha falado. Eu vou usar esses aparelhos aqui. E eu fazendo para mostrar para vocês. Atrofia muscular. Para poder inchar o músculo automaticamente. Eu também vou dar para inchar. Última de três vezes. Subiu os braços. E vai. Um. Ela deixa um pouquinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Força. Vai para o lado de dentro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Aí. Abrago o lado de dentro. Ótimo. Quer que eu deixe um desílio para alugar? Não. Vamos alugar de fugir. Vai. Isso aqui é esquisito. Tá? Mas é bom para alugar. Vai. Ai. Está alugando? Tem que tirar horas para fazer isso. Data, né? Isso. Porque ontem era para a gente ter vindo, mas a gente resolveu um negócio. Não veio para fazer nem na praça a aula. E a gente ia alugar bastante hoje. Mas aí eu preferi compensar o que a gente tinha que ter feito ontem. Ó, gente. Esse alugamento aqui, ó. Você tem que estar na mão. Veio a dobra do cotovelo. Faz um gancho para a mão, tá? Empurra. Põe para baixo. Pouco. Pode ir. Pode ir. Meu Deus. Ah, meu Deus. Tá bom, Pedro. Pode ir. Pode ir. Nossa Senhora. Estou puxando muito. Você nem imagina, gente. Você nem imagina quando eu estou empurrando esse braço para baixo. Pode ir. Não. Não vou mais, não. Não vou mais. Não, não. Já estou ficando adoniado. Pode ir. Ai, meu Deus do céu. Caralho. É que é gostoso, né? Dá um relaxado. Vai para a longa. Deixa eu esticar a mão do pato já para dar continuidade. Vamos dar uma esticada. Só mesmo, primeiro. Não, não, obrigado. Caralho. Calma. Olha, já você começou a determinar, tá? Aí, só esse. Que um complementa o outro. Vai. Estica a mão com a coluna. Olha o meu barco da minha mão. Agora chega de bater. Olha, meu Deus do céu. Vai dar um monte de música. Meu Senhor, Jesus Cristo. Olha, meu Deus. Olha, eu não fiz nada dele, tá? Calma, olha a marca da mão aí, ó. Porra. Agora chegou. Eu conchei já. Aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu sou a sua. Eu sou a minha academia hoje. Tá louco, gente. Eu já vou te colocar sentadinha aqui. Eu vou te colocar. Eu vou te colocar. Que beleza. Eu vou te dar. Gente, muito obrigado aí, viu? Espero que vocês possam aproveitar esse trabalho meu e do Pedro. Foi muito simples. É tudo muito simples. E vocês podem perceber que a gente consegue fazer as coisas juntos se tiver em parceria. Tá? Um abraço. Vamos um beijar aí pro pessoal. Pedrão do canal. Gente, ele não... Ele só fala comigo. Ele não quer falar com ninguém. Mas deixa eu gravar tudo. Falou, Pedrão. Obrigado aí.